Vai recuperar a posse de bola pelo lado direito do time do Altos, tenta a jogada de linha de fundo O Luiz Guilherme, a bola desvia na defesa, escanteio, escanteio para o time do Altos, escanteio no lado direito Para a cobrança do Jonathan Aí você vê do Jonathan, tem torcedor até em cima das árvores ali, para acompanhar o campeonato Piauí Você não pode perder o jogo, tá salvando o dinheirinho aí do ingresso Olha lá, pulando nas árvores e tudo, cuidado minha gente Aí o escanteio cobrado, nas mãos, fácil da defesa do goleiro Vitor O árbitro tá fazendo o que, tá marcando o que, vai mandar voltar né O árbitro não tinha autorizado, vai mandar voltar Porque tava conversando ali com os jogadores do Altos e do Parnaíba Pra evitar aquele empurro e empurro, nem autorizar a cobrança ele tinha Aí o Bismarck fica na bronca, porque a cobrança foi nas mãos do goleiro Vitor Você vendo aí o Vitor, olha só como é difícil a vida do goleiro na cobrança de escanteio Aí o Jonathan, partiu pra bola, escanteio fechado, a bola sai pela linha de fundo É só, tiro de meta Para a equipe do Altos cobrar, ou do Parnaíba cobrar Agora é difícil pro Altos jogar fora de casa assim, com essa pressão do torcedor parnaibano, Didi? É, no campeonato, Piauiense Alto jogou fora em Teresina Ele tá mandando os jogos dele em Teresina Jogou fora daqui três vezes Ganhou em Piripiri por 1x0 Ganhou do... empatou com Picos 1x1 em Ueiras E aí empatou com Eirense 1x1 também na cidade de Ueiras Então três jogos fora com dois empates e uma vitória Aí sai jogando errado o time do Altos Wesley, pela esquerda, entrou na área Bateu a bola, passa E vai pela linha de fundo Lance perigoso do Wesley Na velocidade, na habilidade, ele entrou na área Puxou pra dentro, puxou pra perna direita A bola saiu pela linha de fundo Perigoso esse jogador, Didi? Bonita jogada individual Uma finalização que deu a impressão de que alcançaria a rede do time Altoense E aí não havia como o Careca defender Grande jogada Grande jogada do Wesley Grande jogada do time Parnaibã